Depois de um dia de buscas, o corpo de bombeiros encontrou o corpo de um jovem de 22 anos que morreu afogado depois de pular de uma cachoeira no Rio Claro, em São Simão, cidade que fica a 300 quilômetros de Goiânia. O corpo foi encontrado a 300 metros do local de onde ele se afogou. Neste último sábado, em Alto Paraíso, no nordeste de Goiás, um homem morreu afogado depois de tentar atravessar nadando a cachoeira dos encontros, na fazenda dos macaquinhos. Ele acabou afundando no Poço da Cachoeira. Os bombeiros usaram uma cama de lona improvisada para transportar o corpo com o apoio da Polícia Militar Rural. Já no sul do estado, em Itumbiara, os bombeiros foram chamados também no sábado, depois que uma adolescente de 14 anos se afogou na região conhecida como Poção do Córrego Trindade. As equipes iniciaram mergulhos com técnicas de apneia e após algumas tentativas, o jovem foi localizado. Mas, infelizmente, estava sem vida. Mais uma morte foi registrada durante o feriado prolongado, desta vez em Abadiânia, no Lago Corumbá. Um homem pulou na água e não conseguiu voltar às margens. O corpo dele foi encontrado por um morador da região. Para evitar que casos como esses aconteçam, é preciso tomar bastante cuidado. Até mesmo as pessoas mais experientes precisam ficar atentas. O corpo de bombeiros orienta que não mergulhe-se em águas desconhecidas. Sempre utilize o colete salva-vidas nesses mergulhos. Então, infelizmente, tem acontecido muitos casos de afogamento no estado de Goiás, realmente por imprudência e imperícia. No caso de São Simão, o local onde o afogamento aconteceu é de difícil acesso, o que dificulta a ação dos bombeiros. Onde há corredeiras, o corpo de bombeiros realmente tem essa dificuldade, porque a gente começa no local do afogamento e vai progredindo de acordo com o passar do tempo. No momento do afogamento, o desespero toma conta e o instinto faz com que as pessoas que estejam próximas acabem pulando na água para tentar salvar a vítima. Mas essa atitude não é recomendada, porque ela pode piorar a situação. Se o senhor ver alguém afogando ali na lagoa, num rio, numa piscina, o que o senhor iria fazer? O certo é pular na água para tirar a pessoa, mas não pode. Tem que fazer um jeito para tirar ele, pegar pelo cabelo e tudo para tirar. Pular na água de forma alguma? Pular na água junto com a pessoa não pode, porque ela abraça a gente e a gente morra os dois juntos. Que utilize meios de fortuna, como garrafas pet, pedaço de pau, pedaço de corda, enfim, qualquer coisa que possa flutuar ou alcançar a vítima sem a pessoa encostar na vítima. O feriado já acabou, mas muita gente aproveita sempre que pode para ir no rio, aproveitar as belezas naturais de Goiás, ou até mesmo tomar banho de piscina nos fins de semana. Por isso é importante sempre seguir à risca as orientações dos bombeiros. Crianças sempre com o apoio dos pais, para jovens e adolescentes que não ingiram bebida alcoólica e vão nadar. Essa é uma das causas também principais de afogamento. Realiza sempre a questão do uso de coletes de salva-vidas, e para aproveitar melhor a família, o feriado, enfim. O minuto de descuido já é suficiente. Exatamente, não pode se cuidar de jeito nenhum, principalmente com as nossas crianças. Exatamente, não pode se cuidar de novo.